Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões do Santander Select. Quais são os cartões que você pode ter dentro do segmento do Select, hein? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido. Beijo. Gente, nós temos aí todos os cartões dentro do segmento do Select pela qual você poderia chegar a ter todos esses cartões no segmento. No entanto, alguns desses cartões já não estão mais sendo comercializados. Por exemplo, esses dois cartões de débito e crédito nessa versão mudaram para esse modelo aqui que eu estou deixando para vocês verem na tela do vídeo. Esse daqui, tá? Na versão Visa e Mastercard. E já o cartão Herold, o cartão Gold Mastercard, esse cartão que te dá cashback, então ele também parou de ser comercializado. Somente os clientes que ainda têm esse cartão, pode continuar usando esse cartão e usufruindo dos benefícios que o Gold Mastercard Herold tem. E aí, esse cartão também era comercializado para o público do Select, tá? E aí começou então as novas versões, os novos modelos dos cartões do Select. Então eu vou dar uma pincelada rápida aqui e entrar em detalhe, no caso, com os cartões e anuidade desses cartões do Select, tá? Então nós temos ali os dois cartões Platinum do Select, o Mastercard e o Visa Elite, que é comercializado pelo Select. Ele vem nessas versões, Master e Visa. E tem os dois cartões de Unique, Mastercard Black e Visa Infinity, que são os cartões Black iniciais do Santander Select, Visa e Mastercard Black. E tem também, no caso, o cartão Smiles Visa Infinity, que também pode ser comercializado pelo Select. O Decolar Visa Infinity, que também pode ser comercializado pelo Select. E os dois cartões, o Limited, Visa Infinity e Mastercard Black. E também o cartão Advantage, Mastercard Black, tá certo? Então, apresentei para vocês os cartões aí que você pode ter ao segmento Select. Agora vamos entrar em cada detalhe de cada cartão. Bem, gente, quando você abre uma conta no Select, para ter uma conta lá, você precisa ter uma renda mensal aí de R$10.000 ou mais, tá? Para você ser cliente Select. Ou através de investimentos também, você pode abrir uma conta. Através de R$250.000 investindo no Select, você também pode abrir uma conta no segmento. E a partir de R$150.000 você fica livre de pacotes de serviços, tá? E aí terá tudo ilimitado junto ao Santander Select. Você pode encontrar agências Select puras, ou seja, agências voltadas para o segmento Select apenas, ou agências acopladas, ou seja, dentro de uma agência você pode encontrar o varejo, o Van Gogh e o Select também. E para determinar qual é o cartão que vai ser aprovado, geralmente é a sua renda mais os riscos de crédito e mais as informações que o mercado vai passar para o banco referente ao seu score, tá? Então, você pode ser aprovado de imediato junto ao Select pelo Santander Select, Platinum, Visa e Mastercard. Tendo então esses dois cartões junto ao banco. E vamos conhecer então um pouquinho sobre este cartão. O cartão tem as versões Visa Platinum e Mastercard Platinum para o segmento Select. O cartão pontua 1.5 a cada dólar gasto e transfere os pontos para o programa Esfera do Santander. Até 5 cartões adicionais inteiramente grátis sem anuidade. Os cartões vêm com a nova versão Contactless por aproximação junto aos seus cartões Elite. Os benefícios do cartão são baseado a bandeira Mastercard e Visa Platinum. O cartão te dá desconto em cinemas e também teatros do Santander. Sendo o cliente Select, você já ganha 50% de desconto na anuidade do cartão. E se você gasta R$ 2.000 ou mais, isenta 100% a anuidade do cartão naquele mês. Ou seja, basta você gastar R$ 2.000 por mês que isenta a anuidade 100% dos cartões Elite do Santander. O cartão tem a opção de bloqueio e desbloqueio no aplicativo Way e também o uso do cartão virtual para compras com maior segurança através de sites e aplicativos. A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$ 46,50. No entanto, se você gasta R$ 2.000 por mês, você isenta a anuidade desse cartão. E por ser Select, essa anuidade de R$ 46,50 cairia pela metade. Ou seja, de R$ 46,50 você pagaria metade desse valor e se gastar R$ 2.000, isenta 100%. Já os cartões de Unique Mastercard Black e Visa Infint, ele pode também sair de graça para você. Esses cartões são para o cliente perfil Select. Renda mínima R$ 20.000 para esse perfil, tá certo? No entanto, existem clientes que têm esse cartão pelo rating, pelo score, pelo comportamento vinculado ao Santander Select. E para esse cartão, basta você solicitar junto ao seu gerente ou por convite também. Agora vamos aos benefícios do cartão. O cartão te dá 2 pontos por dólar gasto, tanto no Visa Infint quanto no Mastercard Black. O cartão Visa Infint te dá 2 acessos junto à sala VIP do programa Lounge Key, pode entrar você e os seus cartões adicionais. 5 cartões adicionais inteiramente grátis, sem anuidade também. Se você fizer compras de R$ 7.000 por mês junto a esse cartão Black ou Infint, isenta anuidade do cartão 100%. O cartão Mastercard Black te daria acesso às salas do lounge Mastercard Black em Guarulhos, sala VIP 1 e sala VIP 2. Não te dá acesso ao Lounge Key, o cartão Mastercard Black e Unique, tá certo? O cartão tem a segurança do cartão virtual também, onde você pode bloquear o cartão e também bloquear o cartão para compras em sites e lojas físicas. Ele permite você fazer os bloqueios rapidamente para não ter as compras aprovadas, tá certo? Já os cartões do Limited, Mastercard Black e Visa Infint de Santander, eles são os cartões top do banco neste momento. A pontuação do cartão é 2.2 a cada dólar gasto e transfere os pontos para o programa Esfera do Santander. Você pode solicitar até 7 cartões adicionais inteiramente grátis junto ao Santander Select e ter os cartões Visa Infint e Mastercard Black pagando apenas uma única anuidade junto ao Santander. Ou, se você pedir ou fizer o upgrade avulso, você pode então pagar a anuidade de cada cartão. O ideal é que você tenha a união dos cartões e pagar apenas uma única anuidade, tá certo? O cartão tem os pontos que nunca expiram e vai diretamente ao programa Esfera. Você pode aí também usar o cartão em salas VIPs do programa onde que o titular, os adicionais, os 7 adicionais e levar 12 convidados por ano, inteiramente grátis. Tanto no Visa Infint quanto no Mastercard Black. Ou seja, você teria aí o dobro de benefícios tendo os dois cartões. 12 acessos para convidados no Visa Infint e 12 acessos para convidados no Mastercard Black. 24 por ano no total. Isso considerando apenas o cartão do titular. Para ter esse cartão, basta ter uma renda cadastrada junto ao Santander de 40 mil reais ou mais. E também você pode fazer o upgrade desse cartão pela central de atendimento no 40043535, se a sua renda tiver cadastrada 40 mil reais e estiver apto. O Mastercard Black também te dá acesso à sala VIP do programa onde que mais acesso à sala VIP da Mastercard Black. Isenção de anuidade desse cartão se comporta a partir de 40 mil reais de gastos mensais. Anuidade do cartão Santander Limit, 12 parcelas de 107 reais e 50 centavos. Total de 1.290, se você tiver os dois cartões unificados, é apenas uma anuidade. Senão, vai pagar 1.290 em cada cartão. O cartão Rio Roads Gold do Santander, anuidade dele, 12 parcelas de 37 reais e 75 centavos. O cartão, para quem tem ele, 2% das suas compras se transforma em cashback, dinheiro de volta. O cartão a cada ano, 0,01, ele vai aumentando o percentual de cashback, podendo chegar até no máximo 2,5 de cashback usando o cartão para compras à vista e compras parceladas. E todos os benefícios que o cartão tem junto ao programa Mastercard Gold, tá certo? No entanto, este cartão foi descontinuado, tendo ainda apenas os clientes que continuam com o cartão ativo, tá certo? Agora, vamos aos benefícios do cartão Smiles do Santander. Cliente do Clube Smiles, a conversão é de 4 pontos por cada dólar gasto ou 5 milhas em compras na Gol. Milhas na aquisição, 20 mil milhas prêmio, tá? Demais clientes, a conversão em milhas será assim. 1 dólar igual a 2.2 milhas ou 3.2 milhas em compras na Gol. Milhas na aquisição, 15 mil milhas. Anuidade do cartão, 4 parcelas de R$ 283,50. Renda mínima, R$ 20 mil. A pontuação expira em 10 anos. Agora é a vez do Visa Infinity Decolar. 20 mil pontos na aquisição do cartão, 2.5 pontos a cada 1 dólar gasto, mais um ponto extra a cada 1 dólar gasto em compras na Decolar.com ou em moeda estrangeira. 2 acessos grátis ao Lounge Key, junta a sala VIP do programa Lounge Key, tá certo? Pontos em dobro pagando apenas 3% a mais de volta na fatura, que é o acelerador. Anuidade do cartão, 4 parcelas de R$ 287,50. Clientes correntistas do banco, renda mínima R$ 12.500. Para não correntista do banco, a renda mínima passa a ser R$ 20 mil reais e todos os benefícios do Visa Infinity. Além disso, você chega ao patamar maior junto ao programa do passaporte, no caso junto ao Decolar, tá certo? E por fim, os cartões, no caso Advantage, no caso aqui, o Mastercard Black, veja. O cartão Advantage Mastercard Black, a cada dólar gasto, você ganha 5 milhas para resgatar passagens da América Airlines. 4 acessos por ano, junto à sala VIP do programa Lounge Key. Anuidade do cartão, 12 parcelas de R$ 103,00. Renda mínima, R$ 20 mil para solicitar este cartão. E todos os benefícios do Mastercard Black, além de participar do programa Advantage, tendo o cartão Mastercard Black. Acelerando ainda mais os seus pontos junto ao Advantage, tá certo? Pessoal, tá aí para vocês então os cartões Santander, pela qual você pode ter junto ao Select. Lembrando que os cartões Smiles, os cartões Decolar e os cartões Advantage, você pode solicitar sendo correntista ou não do Santander. No entanto, você sendo cliente de Santander, a probabilidade de aparecer no aplicativo Way para vocês, como apareceu para mim, os cartões para solicitação, se torna maior. Então, você teria aí as opções de solicitar os cartões junto ao segmento Select, os cartões Supremo do banco. O LIMIT, Visa Infinite e Mastercard Black, o NIC, Mastercard Black e Visa Infinity e Elite, Mastercard e Visa Platinum, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Abraço de olho para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.